Vamos para um videozinho sobre transferência de calor, analogia térmica elétrica, roda a vinheta Seja bem vindo ao canal, meu nome é Alexandre Neves e neste video nós vamos falar sobre transferência de calor O efeito combinado da condução e convecção, os diferentes exercícios que aparecem Porém nós vamos utilizar o que? Nós vamos utilizar uma analogia térmica elétrica para resolver esses problemas Então, fazendo uma contextualização do que é isso, nós temos aqui uma região de convecção Pode ver que nós temos um coeficiente de convecção H1, uma outra região de convecção, um coeficiente de convecção H2 Onde nós temos um fluido frio e aqui um fluido quente Temperatura na interface aqui, que tem na parede desse elemento, vou chamar de T1 Temperatura na interface aqui, vou chamar de T2 Observa que aqui o comportamento não é linear, nem deste lado e nem deste lado Por que? Exatamente devido ao efeito da convecção Só que aqui dentro ocorre um comportamento linear de transferência de calor entre os elementos Então aqui eu coloquei um primeiro elemento que eu chamei de K1 Ou melhor, que eu chamei de 1 Com K1, que seria a condutividade térmica desse primeiro elemento E espessura 1 Depois tem o elemento 2, que eu estou chamando aqui a condutividade térmica dele de K2 E espessura L2 E o elemento 3, que eu estou chamando de condutividade térmica dele de K3 Com a espessura L3 Então com isso a gente consegue construir o que? Analogia elétrica com suas resistências térmicas Então na convecção a gente vai ter a resistência de convecção do lado 1 aqui Eu estou chamando de 1 sobre H1 vezes a área O H1 seria o coeficiente de convecção dessa região Resistência de convecção 2 eu vou chamar de 1 sobre H2 vezes a área O H2 seria deste lado de K Na condução nós temos L1 sobre K1 vezes A Referente a esse primeiro elemento Então seria o que? Espessura, condutividade térmica vezes a área Isso vai valer para cada um dos outros elementos também Então L2 sobre K2 vezes a área E L3 sobre K3 vezes a área Com isso a gente consegue criar o que? Uma condição de resistência térmica para facilitar na hora de resolver o problema E a unidade desse cara vai ser graus Celsius por Watt Então você vai estar medindo ali a quantidade de temperatura em função da potência térmica Para isso nós vamos utilizar, fazer analogia Nós vamos utilizar a lei de Newton Que para a condução ela vai ser quantidade de calor ou fluxo Igual condutividade vezes a área vezes a diferença de temperatura sobre a espessura Na convecção, a quantidade de calor vai ser coeficiente de convecção vezes a área vezes ΔT Fazendo a analogia térmica e elétrica, o que nós vamos ter? No caso da térmica, fluxo de calor vai ser ΔT sobre R O R seria a nossa resistência térmica O ΔT seria a diferença de temperatura Que seria parecido com o que nós temos na corrente elétrica Corrente elétrica é igual a diferente potencial sobre a resistência Com isso a gente pode fazer aqui um exemplo bem simples para a gente poder entender Então a parede de um forno de 20 metros quadrados é constituída por um material de 15 centímetros de espessura E condutividade igual a 12 watts por metro grau Celsius E é revestida por uma camada de material isolante Cuja condutividade é de 0,09 watt por metro grau Celsius E espessura igual a 20 milímetros Sabendo que a temperatura da superfície interna e externa do forno são, respectivamente, 200 graus Celsius e 30 graus Celsius Calcule o fluxo de calor e a temperatura na interface dos materiais Então a representação vai ser bem simples Dois elementos, uma temperatura T1 maior que uma temperatura T2 Ela vai ter um decrescimento aqui que pode não ser constante Justamente porque tem aqui um elemento isolante agora Que vai reduzir bastante essa troca de calor Para poder chegar aqui nessa condição E aí nós podemos construir o que? Primeiro, a resistência da condução do elemento 1 Então seria L1 sobre K1 vezes A Então foi dado 0,15 Que seria 15 centímetros 12 seria a condutividade do primeiro elemento E 20 metros quadrados é a área Então isso aí vai representar uma resistência de 0,000625 graus Celsius por watt No caso da resistência de condução do elemento 2 A espessura dele é de 0,02 Dividido por 0,09 vezes 20 0,02 porque são 20 milímetros 0,09 seria a condutividade térmica do elemento 2 E a área também é igual a 20 metros quadrados Isso aí vai chegar numa resistência térmica de 0,1111 graus Celsius por watt Como os dois elementos estão em série É só somar as resistências Então aí eu vou aplicar a equação do fluxo Então o calor vai ser igual a ΔT sobre R ΔT vai ser 200 menos 30 graus Os elementos aqui estão em série Associação de resistências em série é só fazer uma soma de resistências E isso vai representar um fluxo de 14486,5786 watts Ele também quer saber a temperatura que tem aqui na interface Então vou aplicar novamente Só que agora como eu vou fazer só para esse elemento Eu vou usar a resistência só do primeiro elemento Então o fluxo de 14486,5786 é igual a 200 Que seria a temperatura desse lado Menos T Sobre a resistência dele que é 0,000625 E com isso nós vamos ter aí Um valor de 190,94589 graus Celsius Espero que vocês tenham gostado Tenho entendido Se vocês gostaram deste vídeo Deixe o seu like aí Não se esqueça de inscrever no canal Para novos conteúdos E também ativar as notificações Até o próximo vídeo E aí E aí